Bom dia senhoras e senhores aqui nesse canal, hoje é segunda-feira 4 de julho de 2022 e com exclusividade duas matérias aqui, a que eu gostaria de apresentar aos motoristas de aplicativos para poder demonstrar mais uma vez o risco que é atender corridas da Uber. Ah, eu já trouxe esse assunto aqui que eu gostaria de atualizar, porque eu achei 4 personagens aqui que eu gostaria de apresentar então aqui no meu canal, que são a turma aí da área de humanas, que fazem teste de laboratório dentro do escritório da Uber com aqueles ratinhos lá de jogar bola lá na cesta para poder ganhar água então esses testes que são feitos com esse pessoal de humanas e depois de aprovados e esse pessoal participa da reunião da diretoria então eles passam isso para os engenheiros programadores em tecnologia que vão então definir os algoritmos, que é tudo aquilo que acontece dentro do aplicativo então essa quadrilha, essa organização criminosa da Califórnia gasta um dinheirão com esse pessoal de humanas e vocês vão ver que agora o nível de conhecimento desses caras a Uber possui altos recursos, imensos recursos tecnológicos, humanos e financeiros então veja bem aqui a primeira matéria aqui, a Radar veja bem o título aqui da matéria Por que os dados da Uber fascinam um neurocientista? então aqui na área de humanas, nós estamos falando basicamente aqui de neurocientistas entre aí psiquiatras, psicólogos, todo esse pessoal é uma equipe imensa da área de humanas e aqui essa outra matéria aqui está dizendo, está dando as boas-vindas dando as boas-vindas a Peter Dayan veja bem, Peter Dayan ao laboratório de inteligência artificial da Uber então aqui, esse aqui é um outro personagem então aqui na primeira matéria, vejam bem né, um alerta, mais um alerta que eu faço aos motoristas de aplicativos porque eles são aí, ficam aqui na ponta, né aí como ratos de laboratórios a relação única entre um especialista em cérebro e um serviço de compartilhamento de carros é a primeira matéria o nome do sujeito aqui é Bradley Wojtek ele levou sua experiência como pesquisador não significa dizer que esses quatro personagens ainda estejam na empresa levou sua experiência como pesquisador de neurociência para a empresa de serviços automotivos Uber o papel dele com a empresa envolve descobrir como entender e como aplicar as enormes quantidades de dados que o serviço de carros e seus clientes geram e esses dados então vão tudo para os gráficos e tudo isso é armazenado e analisado discutir esses dados pode ajudar a Uber a combinar carros e passageiros mais rapidamente é tudo para manipular tanto o cliente quanto o motorista muitas pessoas pensam que a Uber é apenas um serviço de carro e que descobrimos onde pegar as pessoas e para onde levá-las mas como neurocientista cognitivo é claro que estou interessado no comportamento humano embora eu não possa falar e aqui eles não falam eles não podem falar do teor da pesquisa em detalhes não posso falar especificamente sobre o que mais podemos fazer para os nossos usuários usando seus dados em termos de negócios você pode facilmente imaginar muitas possibilidades se temos muitos usuários querendo um carro mas não temos carros suficientes no sistema nossos tempos de espera aumentam e a chance de conseguir um carro diminui isso fornece uma experiência de usuário menos ideal é claro portanto se começarmos a ver um aumento inesperado na demanda podemos fazer com que nossa equipe de operações comece a ligar para obter mais motoristas no sistema por exemplo ou seja, vou dar um exemplo aqui o motorista está dentro de casa o localizador está ligado a Uber sabe que ele está em casa dormindo à toa e na rua tem muita demanda aí o sistema dispara para ele uma infinidade de mensagens chamando ele para trabalhar dizendo que tem demanda a tarifa dinâmica na rua esse aqui é um dos exemplos do trabalho desse pessoal e tudo que acontece na plataforma é em função do estudo desses caras aqui venho de uma formação veja bem eletrofisiológica penso nas cidades como uma série de nós conectados em uma rede que abrange toda a cidade o que é análogo ao cérebro uma rede complexa de hubs neurais conectados é um campo incrivelmente complexo há dados demais isso aqui é o camarada falando à medida que aprendi novos truques sobre visualização de dados e teoria dos gráficos na Uber pude voltar ao meu projeto e melhorá-lo um projeto que ele estava aqui desenvolvendo dentro da empresa estamos tentando fazer duas coisas primeiro agregar todas essas descobertas científicas dispares em algo mais digerível estou chamando isso de geração de hipótese semi-automática que trata aqui da reação dos motoristas e dos clientes aos acenos que a plataforma faz os dados que estou analisando medem a atenção e o controle cognitivo passando para a segunda matéria dando as boas-vindas a Uber teria contratado então esse Peter Dayan e aqui quem dá as boas-vindas a ele é um tal de Zobin Agaramani um nome aqui muito complexo esse Zobin é veja bem cientista chefe da Uber e chefe do laboratório dedicado à inteligência artificial e aprendizado de máquina professor de engenharia da informação na Universidade de Cambridge então ele que estava dando aqui as boas-vindas a esse Peter contratado que veio lá de Londres Peter Dayan se junta para nos ajudar a aprimorar nossas soluções de transporte com aprendizado de máquina e inteligência artificial o motorista aí na ponta não tem a menor chance com esse pessoal lá no QG da Uber em São Francisco um dos pesquisadores mais respeitados do mundo em aprendizado de máquina e neurociência computacional Peter se junta a nós vindo de Londres ele recebeu o prêmio aqui a Hummelhart de 2012 por suas contribuições para os fundamentos teóricos da cognição humana e mais recentemente o prêmio Brand 2017 é o prêmio cérebro por seu trabalho sobre mecanismos cerebrais que vinculam o aprendizado a recompensa então quando o motorista aí clica e aceita a manifestação do aplicativo tudo isso vai para o gráfico e eles vão medindo essas respostas e vão trabalhando em cima dessas respostas dadas tanto por motorista quanto por passageiros a experiência e o interesse de Peter em economia comportamental tomada de decisões sobre incerteza modelos probabilísticos e aprendizado com reforço ajudam a Uber a resolver muitos desafios de aprendizado de máquina e inteligência artificial que enfrentamos em nossos negócios disse aqui Jeff Holden o quarto personagem dessa história diretor de produtos e chefe de programas avançados da Uber é muita gente qualificada e muito cientista para poder ficar manipulando aí controlando os motoristas diuturnamente o errado dessa história é porque isso aqui custou muito dinheiro foi um custo operacional alto razão pela qual a empresa vem tendo prejuízos porque ela montou estrutura pesada e cara contratando esses profissionais aqui os melhores do mercado para poder fazer toda essa manipulação no final a empresa está toda endividada e vamos ver aí o que vai acontecer com cenas dos próximos capítulos fica aqui mais um alerta aos motoristas da Uber se você gostou desse vídeo e dessas informações deixe seu like podendo por gentileza clique em inscrever e inscreva-se nesse canal e tenha um bom resto de segunda-feira muito obrigado obrigado